Por um bom? Escorpião! Aliás, uma síntese do que nós dissemos até aqui. Os escorpianos nos próximos dias vão estar numa busca espiritual incrível. Já não é muito incomum para eles, eles são super sensíveis, como todo bom signo de água. E nessa semana vocês vão sentir uma necessidade do divino, do transcendente, do sobrenatural, de investigar isso em vocês. Então apreciem, porque é uma semana muito enriquecedora nesse aspecto consciencial. Conselho do oráculo para os escorpianos. A chave, justamente a realização que vem por conta dessa busca por algo mais. Quem sou eu? O sentido da vida. Que bom! Ótima semana para você de escorpião!